Amigos, muito boa noite. É noite de segunda-feira, 3 de agosto. Já estamos em um novo mês de 2020. Tudo passa muito rápido, muito acelerado. O tempo voa. Tem sido assim. Já estamos no mês 8 de 2020. Até parece que faz poucos dias que estávamos comemorando a entrada do ano novo. Segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. E aqui cabe uma explicação extremamente necessária. Esse programa, esse programa de hoje, foi gravado na tarde de quinta-feira. Por quê? Porque nossos convidados, os médicos Antônio Fávaro Gastro e o Rodrigo Baggio da Costa Silva, pneumologista, são os profissionais que atendem a ala Covid-19 do Hospital São Paulo. E a coisa está muito corrida. Praticamente, não tem sobrado tempo para nada para esses dois profissionais. Estariam abaixo de mau tempo com o número de internações nos últimos dias. É muito difícil achar uma brecha na agenda de ambos para poderem atender a imprensa. Poderíamos agendar a gravação desse programa para segunda-feira, durante o dia. Poderíamos fazer ao vivo, apresentar ao vivo o programa das 20 às 21 horas. Mas, de repente, chega na segunda-feira e ambos não têm disponibilidade. Porque estão no corre-corre com relação à Covid-19 no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Razão pela qual gravamos na tarde desta quinta-feira, repito, que foi quando encontramos uma brecha na agenda desses dois profissionais. O que poderá representar, de repente, quando o programa fosse ao ar, os números, os dados referentes à Covid-19 poderiam estar desatualizados, defasados. Esse risco seria inevitável. Mas não havia o que fazer. Tivemos que aproveitar a brecha que se abriu na agenda dos dois profissionais e gravamos na tarde desta quinta-feira, na primeira hora da tarde. Esse esclarecimento se torna indispensável. Vamos trabalhar com os médicos Antônio Fávaro e Rodrigo Bajo da Costa Silva, o cenário que se desenhou da Covid-19 nos municípios que têm o Hospital São Paulo como referência. E foi um cenário que nos deixou de cabelo em pé. Houve um surto de Covid-19 em Ibiraiaras. A situação naquele município até estava sob controle. E, de repente, explodiu um grande número de casos. Para que se tenha uma ideia, Ibiraiaras chegou a ultrapassar Lagoa Vermelha em número de casos confirmados. A ala da Covid-19 do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha ficou lotada. Pior, extrapolou a sua capacidade. Inicialmente, eram oito leitos. Foram para dez. E houve a necessidade de se elevar para treze. A quase totalidade dos pacientes de Ibiraiaras. Foi uma loucura. Muito boa noite, doutor Rodrigo. Mais uma vez, nos dando a honra da sua participação aqui no Lagoa Debate. Boa noite, Adhemar. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Doutor Antônio Fávaro. Muito boa noite. Também o nosso agradecimento por participar aqui do nosso programa. Boa noite, Adhemar. Boa noite aos ouvintes da Lagoa FM. E, como disse o Rodrigo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Embora, como tu mesmo se estás, nessa correria que nós andamos, mas sempre é importante a gente abrir uma brecha na medida do possível para que possa prestar os esclarecimentos que se julgarem necessários. E já lhe pergunto, na sequência, doutor Fávaro, como foi enfrentar esse rojão? Esse rojão desses últimos dias? Na verdade, Adhemar, a gente conversava aqui antes, faz praticamente três semanas, Rodrigo, que a gente está aí numa corrida muito intensa, num trabalho extremamente grande, no sentido de muito trabalho, junto com toda a equipe do Hospital São Paulo, e que cabe salientar também, não só eu e o Rodrigo, que somos os dois médicos responsáveis pela equipe, pela Aula Covid no Hospital São Paulo, como também por salientar o trabalho de toda a equipe, enfermada, enfermagem, os enfermeiros, técnicas de enfermagem, o pessoal da limpeza, eu sempre relato isso, tudo isso é importante, e também ressaltar o trabalho da administração do hospital, a nossa administradora aqui, a Josiele, que tem dado, nos dado, todo o respaldo para que a equipe como um todo, e para que a Aula como um todo, e para que o tratamento, vamos dizer assim, o acompanhamento, o tratamento em si, como um todo, esteja acontecendo, realmente foi um, as últimas semanas têm sido muito trabalhosas, diria até, de certa forma, penosas, e extremamente desgastante, a gente, assim como nós comentávamos antes aqui, acaba, todo mundo é ser humano, acaba cansando, tu vai cansando, porque... E o ser humano tem suas limitações, com certeza, a gente, assim, não é dizer, não é que a gente não esperava isso, a gente podia imaginar, de repente, até nós conversando com o Rodrigo, a gente até podia esperar, de repente, que pudesse acontecer, mas assim, foi realmente, houve uma intensidade, de certa forma, muito grande, não só no número de casos, mas até na gravidade de alguns casos, e isso realmente desgasta, desgasta, cansa, e teoricamente, nós conversamos hoje de manhã, indo lá no hospital, ontem, 29, a princípio, encerrou, encerraria o nosso compromisso, vamos dizer assim, que nós tínhamos feito com o Hospital São Paulo, de toda a equipe, como um todo, do contrato, então já se vinha, o contrato é temporário, é temporário, seria por três meses, se começou 29 de abril, 29 de julho, e esse contrato é com o hospital? Com o hospital, a equipe toda tem um contrato com o hospital, o hospital nos procurou, e montou uma equipe, para atender o Covid, especificamente o Covid-19, e o restante das outras pessoas, pessoas que trabalham, elas atendem outras situações, então ontem, estaria encerrando esse contrato, esse trabalho, vamos dizer, com toda essa, seria, teoricamente, seria a ideia de, terminou, mas já se vinha tendo algumas, conversas, não, já se vinha tendo algumas, assim, algumas, vamos dizer, se vendo algumas coisas, que provavelmente não daria, para encerrar o dia 29 de julho, a própria administradora, a Josiela, ela já vinha conversando com os municípios, e dizendo, olha, nesse sentido, talvez tenha que provocar, tenha que provocar, então já, pelo que você sabe, né, o hospital e os municípios, já também, já estão, já fizeram um acordo, para que se prorrogue, parece, se não me engano, por mais dois meses, né, então, assim, porque se viu realmente que houve, até porque estamos num momento crítico, não é mesmo, o doutor Favaro? Desde que a gente começou, desde que começou aqui, vamos dizer assim, desde o primeiro caso, Lagoa Vermelha e região, e desde que a gente começou a, 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 o trabalho em si, né, esse é o momento mais crítico, mais crítico, né, principalmente, assim, assim, nas últimas três semanas, mas, o Rodrigo vai falar, não sei se ele concorda, mas a última, vamos dizer assim, do início da semana passada, até o início dessa semana, mês dessa semana, foi um dos momentos mais críticos, em tanto o número de casos, de internações, como na gravidade dos casos, né, inclusive, né, vários casos graves, graves, quer dizer, não bastou apenas o número elevado, chegou a se assustar, doutor Rodrigo, com essa explosão de casos confirmados, de Ibiraiaras, e que aconteceu de uma hora para outra? A gente imaginava que mais cedo ou mais tarde, o setor iria lotar, né, realmente, foram inúmeros casos de Ibiraiaras, né, mas, de qualquer forma, a gente estava mais ou menos preparado, para que algum dia lotasse, só talvez não agora, e da maneira como foi, né. Exatamente, e foi de uma hora para outra, foi aquela loucura, e até a gente que está de fora, acompanhando a distância, chegou a ficar, de certa forma, impressionado com essa situação, com esse fato, com esse fenômeno. É, e o que chamou a atenção, como o doutor Antônio falou, foi a gravidade dos casos, né, nós tivemos um óbito aqui, e, outros dois pacientes foram transferidos, com uma certa gravidade, e, essa gravidade se instalou, foram transferidos para passo fundo, os dois, e essa gravidade se instalou, em questão de horas, assim, pelo menos um paciente, ele vinha tendo uma boa evolução, em questão de horas, ele começou, a dessaturar, começou a reduzir os níveis, começou a regredir, começou a reduzir os níveis de oxigênio, e teve uma pior, assim, muito expressiva da tomografia, né, ele foi a passo fundo, e, no outro dia, acabou, indo para a ventilação mecânica, né, e acabou falecendo, se eu não me engano, no início dessa semana. Então, assim, aquilo que a gente, muitas vezes, escutava, mas não tinha presenciado aqui, acabou acontecendo. Algumas pessoas ainda, não acreditam, na gravidade dessa doença, no risco que oferece. Ou até mesmo na doença, né, esses dias eu escutei um comentário, de alguém, que isso não existia, né, só que, existe, e é muito mais grave, do que a maioria pensa, né, se você tem a sorte, de ter uma boa evolução, talvez seja algo, né, tolerável, mas se você vai entrar, naqueles, que evolui de maneira desfavorável, é muito, é muito complicado, né. Não, e pacientes de Ibiraiaras, também foram encaminhados, para São José do Ouro, além de passo fundo, né, porque já não havia mais, lugar aqui, em Lagoa Vermelha, é isso, o doutor Fálvaro. Chegou num momento, nessa semana aí, na segunda-feira, que nós já estávamos com a capacidade, eles botaram, não tinha mais onde botar paciente, porque nós não adianta... E isso que se elevou, para 13, o número de leitos. nós chegamos a ter 13 pacientes, né, internados. Assim, chegou um momento que, esgotou a capacidade, e não adianta, assim, não é só capacidade de estrutura, não adianta ter cama. Exato. Se botar cama, não resolve nada, tem que ter pessoal, tem que ter... Tem que ter toda uma estrutura. Então, tu pega, por exemplo, assim, então chegou um momento que não tinha. Então, veio dois pacientes ao mesmo tempo, de Bilalas. Nós tínhamos como receber um, não tínhamos como receber outro. Então, acabamos recebendo a pessoa, a mais idosa, a pessoa mais idosa, inclusive que o esposo estava internado já, né, e ela acabou ficando no mesmo quarto que ele, porque não tinha mais aonde pôr. E, realmente, assim, e como disse o Rodrigo, foram casos graves, assim, eu vou te ser bem sincero, eu não sou pneumologista, trabalho na área de medicina interna e clínica geral, e coisa, mas eu fiquei, assim, de certa forma, vi algumas exames de pulmão, tomografias, mas eu vi algumas tomografias de pulmão e discutindo com o Rodrigo, que é o especialista da área, que eu fiquei, assim, impressionado com a intensidade das lesões provocadas. de ter uma pessoa... E é algo que acontece de forma rápida. Isso pode acontecer, ela evolui rápido, como disse o outro, evolui rapidamente. Pode evoluir rápido, às vezes, quatro, cinco dias, dois dias, ela evolui muito rápido. Teve, é um último caso aí, que a gente recebeu, que tinha praticamente 80% do pulmão comprometido, dos dois pulmões. Uma senhora de idade, bastante idosa, e que... Com várias comorbidades. Com várias comorbidades, e que o risco de evoluir mal é grande. Então, realmente, é uma doença que está aí. A gente está vendo... Claro que diz assim, aquela história, existe 80% das pessoas, em torno de 80%, evoluem bem, independente de coisa. Muitos são até assintomáticos, só vão descobrir que tem a doença quando voar, vai fazer um teste da positivo. Mas os casos, claro que a gente está vendo os casos, uma grande maioria. A gente tem visto também casos que não internos, mas a grande maioria, mas até o Rodrigo, que atende na área, que tem atendido diariamente, o meu trabalho é mais especificamente voltado a nível hospitalar, não a nível ambulatorial, embora pegue um caso que o outro, às vezes, na ambulatorial. Mas assim, os casos que internaram, a gente vive com bastante gravidade, a grande maioria com bastante gravidade. E cabe salientar também. De todas essas, o de Ibirayanas? Não, nós tivemos, sei lá, um ou dois casos, um pouco mais de alteração pulmonar, eu acho que demoraram um pouco mais. Demoraram um pouco mais. Até uma melhora. Uma melhora. e assim, embora, de todos, de todos os casos que nós tivemos aí, nem sei hoje te dizer quantos internados nós já tivemos, no total até, acho que o pessoal deve ter esse levantamento, tivemos já várias pessoas que saíram bem do hospital, curadas, diz curadas, porque saíram bem do hospital e que os exames estão melhorando. E ninguém se sabe também, depois disso, o que vai ficar disso tudo. As sequelas. As sequelas. Por quanto tempo, né? É tudo muito novo ainda, né? Sempre ficam sequelas, o doutor Rodrigo? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, uma paciente com 80% de comprometimento dos pulmões, dificilmente ela não vai ficar com sequelas, né? E é uma paciente assim, que a gente optou por transferir antes que ela eventualmente viesse a complicar. E um dado que vale ressaltar, assim, uma paciente com convênio, tá? Que a gente teve muita dificuldade em conseguir um leito. Então, aquilo que a gente pensa, ah, eu interno particular, eu tenho convênio, isso não é mais garantia de leito. Né? Essa senhora mesmo, diante da gravidade do quadro, ela teve que aguardar mais de 24 horas pra gente conseguir uma vaga em passo fundo. Né? Ela foi pra uma enfermaria, como estava aqui, mas provavelmente ela vai acabar evoluindo mal, essa senhora. Né? Então, a gente não vai, o que a gente tem tentado fazer aqui é quando a gente vê indícios de que alguém vai evoluir de maneira desfavorável em caminhar. Né? Para uma cidade que dispõe de maiores recursos. Na verdade, o recurso seria o suporte ventilatório e mais mão de obra. Né? Porque o resto, o que a gente tem feito aqui, é mais ou menos o que tem sido feito na maioria dos lugares do país. Quando um paciente, doutor Rodrigo, tem 80% dos pulmões comprometidos, é possível uma reversão? Eu até formulo essa pergunta porque eu me entrevistei aqui no Lagoa Debate, o Gênesio Nogueira, um compadre Lagoa, que é filho de Lagoa Vermelha, radicado em Passo Fundo, e ele foi acometido dessa doença, desse vírus, e esteve à beira da morte. Ele mesmo o admitiu na entrevista. Ele admitiu que, olha, foi quase que um milagre ele se safar. E relatou que estava com 80% dos pulmões comprometidos. Não, eu acho que tem como reverter. Como é uma doença, assim, de comportamento incerto, às vezes aquele caso que você considera extremamente grave, consegue reverter. E aquele outro, que teria pouca lesão por algum motivo, acaba vindo a óbito. Então, assim, claro, ter 80% de comprometimento é muito pior do que ter de 10% a 15% a 20%, né? Mas não é uma garantia que um vai sobreviver e o outro vai falecer. Isso. A secretária municipal da saúde de Ibirayara, CG Cibonês, foi entrevistada pela Rádio Lago FM na quinta-feira no programa Bom Dia Cidade. Eu diria que não foi uma entrevista. Foi um verdadeiro desabafo. Um desabafo dos mais contundentes, dos mais ásperos. Soltou o verbo. Contou que passou a ser bombardeada por certos setores da comunidade de Ibirayaras de que a coisa estava sendo mal conduzida. Estava sendo conduzida de forma errada naquele município. A secretária criticou a irresponsabilidade de parcela da comunidade que passou a ignorar os cuidados necessários, as recomendações sanitárias e deu no que deu, doutor Rodrigo. Na verdade, assim, Ibirayara, eu acho que é difícil apontar se existe ou não um culpado. O que tem que ser feito agora é que existe um problema e isso tem que ser solucionado. A GECI, a gente tem conversado diariamente com ela e tudo aquilo que tem sido solicitado a gente tem sido atendido. Inclusive, eu acho que juntamente com Lagoa Vermelha, que sempre nos deu todo o apoio necessário para que existisse esse serviço, eu acho que Ibirayaras vai também prorrogar esse contrato por mais dois meses. e assim, eu acho que todo mundo tem que se cuidar, né? Se existe o problema, agora tem que achar uma maneira de resolvê-lo. Não vai ser apontando culpados que isso vai ser resolvido, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte. O que que pensa a respeito do doutor Fávaro? Concordo, Rodrigo, assim, acho que todo mundo está tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível. Exatamente. todo, assim, né? O Rodrigo salientou em Lagoa Vermelha, o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde, né? Acho que está um trabalho tão bem feito, né? Que tem, vai dizer assim, ah, se não fizesse, podia ser, mas a gente não sabe, né? Porque não tem como você saber se o senhor não tivesse fazendo tal coisa, a gente não sabe o que ia acontecer em função disso. E nesse momento, ir atrás de culpados não vai resolver nada, né? Acho que tem que, nesse momento, é um momento importante de se ter, assim, união, né? Entre todos os setores, né? Para que se desinvam, para que se tente, né? De certa forma, cercar essa situação que está acontecendo no momento. De nada adianta hoje você ficar dividindo, né? Tentando dividir, um criticando o outro. Exatamente. Porque não vai levar a nada nesse momento. Nesse momento é que tem união entre todos. É um momento de união. Um trabalho conjunto para que se seque. Começando das administrações, como um todo, de todas as administrações de municípios, passando principalmente pela população também que tem que ajudar. Porque assim, não tem como você fiscalizar, você cercar para não fazer isso, para não fazer aquilo. Cabe na consciência de cada um. Você sabe que você pode estar fazendo tal coisa que pode vir a desenvolver um prejuízo para alguém. Que pode ser um amigo, pode ser um familiar teu até. Então, nesse momento, é questão de consciência. Quem é que não gostaria de estar aí, né? É liberado para poder ver os amigos, para poder ver os familiares, né? E não pode, né? Então, vamos abordar. Talvez já passamos, vamos dizer assim, não estou dizendo que já passamos, talvez estejamos passando de um momento pior, talvez para frente a coisa comece, de repente, ainda comece a diminuir, né? Já passamos tantos meses, né? Quem sabe agora dá mais uma forcinha, mais em um período. Eu acho que é por esse lado, né? Porque se não, se ninguém se ajudar, se ficar dividindo, um criticando o outro, acho que não leva a nada. O inimigo comum é a Covid-19. Esse é o inimigo comum. Esse o inimigo vai ser combatido. A propósito... Nesse momento, né? Ele falou bem, o inimigo comum é a Covid-19. Nesse momento, qualquer outra questão política, outra coisa, acho que tem que deixar de lado. É um ano totalmente atípico em todos os sentidos, né? Em termos de convivência, eu digo porque se deixou de ter certas convivências, em termos de trabalho, em termos de tudo, totalmente atípico, né? E vai ser atípico também. Eu acho também, até que nós estamos aí, o assunto no momento, até na questão de política e eleições que vai ter para frente, porque é totalmente diferente, né? Exatamente. Então, acho que esse momento não é momento de... Eu sou bem sincero, quem quiser tirar qualquer proveito político nesse momento, numa situação dessas, acho que está totalmente fora, assim, de qualquer... Falta de bom senso. De bom senso. Exatamente isso. Falta de bom senso. Menos mal, doutor Rodrigo, que não tivemos, vamos dizer assim, casos de Lagoa Vermelha, de Capão Bonito do Sul, de caseiros, sumando ao mesmo tempo a essa explosão de casos de Ipiraiara. Senão, a situação complicaria, realmente complicaria. É, eu acho que ficaria muito mais difícil. Como o doutor Antônio falou ali no início, eu acho que o que tem de ser ressaltado aqui é o trabalho feito pelas técnicas de enfermagem, pelo pessoal da sanificação, pelos enfermeiros que trabalham nesse setor do Covid. Até hoje, eu não vi nenhum reclamar, né? E assim, eles estão trabalhando, talvez, no limite, né? Então, assim, ficaria difícil, mas a gente daria uma maneira de tentar ajudar a todos, né? Exatamente. Menos mal, hein, doutor Antônio, que não aconteceu essa situação aí, que eu acabo até de... Se tu levar proporcionalmente, se tu levar a população do Lago Vermelho, por exemplo, a população de Ipiraiara, se houvesse uma explosão tudo ao mesmo tempo, com certeza, ficaria difícil. Eu acho que aí se tornaria uma situação... Saúde entraria em colapso. Ficaria difícil colocar 40 pacientes com o que vive dentro do hospital. Até para 40 pacientes já faltaria até a estrutura, teria que fechar o hospital como todo, mas não podemos esquecer que tem outras doenças, né, Demar? Exatamente. Não é só Covid-19. Tem outras doenças, tem agora, a gente vê lá, apendicite, cirurgia de apendicite, cirurgia de urgência, né, parte cesárea, né, então se você... Não tem como você acomodar hoje no hospital muito mais que isso, porque aí tu teria que fechar o hospital todo e deixar só para Covid. Isso. Né? E assim, o Rodrigo falou assim, as técnicas, enfermagem, enfermeira e as técnicas também que estão no dia a dia ali diretamente com os pacientes, é difícil você manejar 13 pacientes, muitos pacientes desses 13 pacientes idosos que tinham dificuldade para se alimentar, dificuldade para ir no banheiro, né, já pela própria idade, né, e por outras doenças pré-existentes, e o fato da própria doença. Então, assim, elas tinham praticamente um trabalho mais intenso e com certeza se expondo muito mais. Nós não podemos deixar, não podemos esquecer, também esses profissionais que estão lá dentro do hospital, porque estão se expondo a uma situação, normalmente, toda a área da saúde, como um todo, qualquer área, todas as áreas têm seus riscos, né, né, a exposição, aquele, vamos dar um exemplo, o operário que trabalha numa mina de carvão, numa mina, tem um risco, né, quando ele desenvolveu doenças pulmonares, não é só a área da saúde tem risco, mas essa área da saúde em si, ela já tem risco de você ter certo tipo de contaminação, e essa, esta aqui, é muito maior o risco, tanto que se usa uma série de EPIs para evitar, porque elas ficam o dia todo lá junto com os pacientes, né, e quando o paciente precisar de mais cuidado, mais contato ela vai ter, mais estresse vai dar. Então, assim, ó, graças a Deus, que essas, que o grupo, como um todo, está desenvolvendo muito bem esse trabalho, está conseguindo segurar, vamos dizer assim, essa pressão, né, eu acho, essa pressão, esse rojão que está acontecendo. Tomara que, que se Deus quiser, e vai acontecer, que, comece a dar uma acalmada, agora que a coisa desacelera aí para frente, né. E os cuidados são indispensáveis. Aliás, a Lagoa Vermelha também não é uma maravilha em termos de precauções, de cuidados aí, no aspecto da saúde, aí, com relação à Covid-19. Tivemos aí um veranico e o pessoal se bandiou aí para a praça, não respeitando o isolamento dos bancos da praça, arrancando, né, as fitas para sentar nos bancos, sem máscara, aglomerações, quer dizer, a população tem que se conscientizar que depende, às vezes, muito mais dela, no sentido de se cuidar, de se preservar, né, do que propriamente de outras ações, em doutor Antônio. Sim, com certeza, mas nós só vamos sair disso, assim, bem e, e talvez, logo, mais logo, assim, mais rápido, se todo, se houver uma, como dizer assim, uma união, uma força de todos, né. Isso não é um trabalho de uma pessoa, de duas, é um trabalho de todo mundo. E a conscientização de todo mundo, né, a pessoa tem que se conscientizar que é isso aí, né, tem que ser assim. E esse episódio, esse fenômeno que aconteceu em Ibiraiaras, serve de alerta. Serve de alerta. Serve. Exatamente. E aí vem uma questão muito importante, polêmica. A escolha de Sofia estaria chegando aos hospitais, doutor Rodrigo, doutor Fávaro, explico aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. A iminência de colapso na saúde reacendeu a preocupação com o que os médicos chamam de escolha de Sofia, referência ao filme estrelado por Meryl Streep, obrigada pelos nazistas a indicar qual dos dois filhos deveria ser morto. o trauma usado como metáfora destes médicos de vários países, desde que os médicos de vários países se viram diante do dilema de escolher quem vai para a UTI e quem ficará entregue à própria sorte em caso da falta de leitos, doutor Rodrigo. tem esse risco. Existe o risco. É meio dramático isso aqui, né? Não, existe, mas assim, Ademaro, o que acontece? Desde que eu me formei em 2002, sempre existiu dificuldade em se conseguir leitos em UTI, né? E muitas vezes, se você tem três, quatro pacientes num pronto-socorro esperando leito e vaga um leito, tu vai ter que infelizmente escolher aquele que tem uma maior chance de sobreviver. Isso sempre existiu, né? Só que agora, como muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, né? Tu provavelmente em um determinado momento vai ter que fazer isso, né? Então, essas pessoas que muitas vezes vão no final de semana tomar cerveja na Afonso Pena, chimarrão, né? Talvez tenham um de seus pais infectados, tá? E eles tenham que ser privados, talvez, de um leito, né? Porque alguém mais jovem, como eles, estão na lista de espera para ir para uma UTI. Então, isso é algo que pode vir a acontecer, tanto que, assim, passo fundo, no começo, eu acho que quando a gente veio aqui conversando com profissionais de lá, eles achavam que conseguiriam receber todos os pacientes da região e agora não existe mais isso, não existe mais essa possibilidade, falta leito para todos. Como eu falei antes, independente de você querer internar particular por convênio, SUS, não tem leito, né? então, eu acho que cabe a todos se conscientizarem, eu acho que isso mais cedo ou mais tarde vai passar, então, se tu tem vontade de tomar chimarrão, cerveja, junto com os amigos, espere, né? Basta que você consiga ficar vivo, né? Para poder fazer isso mais adiante. Doutor Antônio, essa questão é bem polêmica, mas que precisa ser dissecada. É, realmente é demais. porque há um risco. É um risco, é uma questão polêmica, é isso que o Rodrigo falou, é verdade, né? Estou em Laval Vermelho desde 91, lá se vão já, é, 30, 30 e alguma coisa, né? É, 29 anos. 29 anos. Então, a gente tem uma grande estrada aí, né? O Rodrigo ainda é um pouquinho mais novo que eu, embora tenha cabelo quase igual. Mas assim, sempre essa dificuldade de UTI sempre existiu, a gente ficar com pacientes aqui esperando 24, nós tivemos um outro programa aqui anterior, uns meses atrás, a gente já comentou isso, Ter que ficar esperando 24, 48 horas até abrir a vaga no leito, às vezes abre um leito de UTI a 500, 600 quilômetros daqui, às vezes, como já teve leito em Uruguaiana, leito em Rio Grande, né? De UTI, essa dificuldade sempre existiu. Talvez agora, pelo fato de haver uma doença que causou toda essa, vamos dizer assim, essa transtorno, né? Se falha muito mais disso, né? do que se falava anteriormente. E eu estava lembrando agora, na vez que nós éramos aqui anteriormente, foi lá no início, eu acho, não sei se foi abril, o maio, não lembro, nós éramos fazer o mesmo programa, isso. Nós salientávamos, principalmente o Rodrigo, que está tendo mais a área, eu sempre saliento isso, que naquele momento ainda nós não estávamos no período que talvez fosse o mais crítico, talvez nós estávamos, talvez, pensando, né? E foi uma, que seria nesse momento do inverno, nós falamos, eu lembro que nós houve um comentário nesse sentido, que nesse momento teriam outras doenças respiratórias e outras doenças que fariam com que talvez a sobrecarga hospitalar estivesse maior do que naquele momento que estava. Então, tudo isso, mais ou menos assim, era uma coisa que talvez se prevesse que fosse acontecer, né? Então, hoje, o Estado, o Brasil também, existe muito mais leitos de UTI disponíveis, não disponíveis, vagos, mas do que existia, em número de leitos do que tinha lá no início, né? Tomara, desculpe, tomara que isso sirva de lição e sirva de, para que isso aí se mantenha, Ademar, tá? Que não se, ah, passou a Covid, vamos desmontar tudo, não precisa mais nada, né? Não, tomara que isso continue, que esses leitos de UTI que foram disponibilizados, talvez não todos, porque algumas estruturas são temporárias, mas que a grande maioria desses leitos que foram, vamos dizer assim, que foram acrescentados aos que já existiam, continuem para que a população nunca mais precise passar por isso, né? Isso talvez vai servir para que como um alerta e para que para que todo, como um todo, a estrutura como um todo, seja mantida. Na semana passada, entrevistamos o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto, informou que o município de Lagoa Vermelha havia procurado o Hospital São Paulo no sentido de propor a ampliação do número de leitos para a Covid-19. se elevaria para 20 leitos. E daí? Haveria estrutura suficiente para dar suporte, principalmente em termos de profissionais da saúde? O que dizer, doutor Rodrigo? Sim, foi, além de solicitado que houvesse ampliação para 20 leitos, vão ser colocados mais profissionais, mais técnicos de enfermagem, para que a gente consiga tratar de maneira adequada esse número de pacientes. Eu acho que até vale a pena parabenizar o prefeito que tomou essa medida de maneira antecipada. Ele pensou, aconteceu isso em Ibiraiaras, pode acontecer aqui. Então, caso venha a acontecer, a gente já vai estar estruturado para isso. Pelo menos para 20 pacientes, a gente vai estar estruturado. Doutor Antônio? É, assim, nós até estivemos, nós estávamos numa reunião do hospital, onde o prefeito participou numa parte da reunião, ele demonstrava essa preocupação, já anteriormente, essa preocupação pelo fato dos leitos estarem lotados. E vamos dizer que naquele momento totalmente lotado, se alguém de lá precisasse, até houve uma polêmica, eu acho que não tem que entrar em polêmica, eu não sou muito em rede social, mas vi alguma polêmica de pessoal reclamando, pessoal de Biraiaras, que estavam usando, estavam ocupando o hospital aqui, e que se alguém precisasse aqui, eu acho que não é o momento para isso. Não, não, não. Isso torna uma coisa muito... Até porque o Hospital São Paulo é a referência de Biraiaras, de Capão Bonito do Sul, de Caseiros. É a referência. E estão ajudando também com recursos. Estão ajudando com recursos. E como um passo fundo é nossa referência. Exatamente. Entendeu? Então, assim, como houve aquela polêmica... Já imaginou se o passo fundo age da mesma forma? Da mesma forma. Entendeu? Então, assim, não cabe isso. Então, assim, mas eu acho que todo mundo, volto a dizer, todo mundo tem que trabalhar junto, os quatro municípios juntos, o hospital, a equipe, a população, todo mundo tem que estar unido para que a coisa se mantenha, para que nós possamos passar por esse furacão, por essa tempestade aí, da melhor maneira possível. E o prefeito se antevendo a isso, antevendo talvez isso aí, ele já procurou antecipar, e dito pela própria administração do hospital, quando foi montado esse projeto lá em março, os primeiros municípios, o primeiro município, a primeira administração que se colocou a favor de fazer isso aí foi a administração de Lagoa Vermelha, os outros também. Então, prevendo isso, houve essa reunião e eu acho que houve o contato, acho não, com certeza houve o contato entre os quatro prefeitos e se propôs para que se aumentasse essa estrutura e que se prolongasse esse... E quando dessa entrevista do prefeito Gustavo ele até comentou, ele até informou que os demais prefeitos seriam procurados para discutir essa questão, essa possibilidade. Porque não é só Lagoa Vermelha, claro que isso tudo é na proporção, claro que Lagoa Vermelha tem mais população, ela vai ter com certeza a contribuição proporcional, é tudo proporcional. E no sentido que se mantém esse trabalho, como o Rodrigo disse, o hospital já providenciando, hoje já começou uma outra técnica de enfermagem, vai ter normalmente nos horários que era uma, vai ter duas a princípio, tanto o dia como a noite, então vai se manter essa estrutura, o pessoal da sanificação, da limpeza, também vai ser aumentado o número de pessoas, é um trabalho como um todo, a demanda não é uma pessoa, são várias pessoas, e eu e o Rodrigo que estamos aí segurando, estamos trabalhando nessa questão, tu perguntava anteriormente, a gente realmente tem tido bastante trabalho, a gente tem praticamente todos os dias, se ficar no hospital até nove, dez horas da noite, dependendo do horário, nove e meia, oito e meia. Não raras vezes indo almoçar duas, duas e meia da tarde? É, hoje, hoje, eu era uma e pouco do hospital, a semana, eu fiz assim, eu estava pensando domingo em casa, nós chegamos quase duas horas para almoçar, saímos de uma hora do hospital, uma e pouco, até chegar em casa, porque a gente tem todos os cuidados, chegar em casa, roupa, banho, toda aquela coisa, quase dois, então eu fiz a conta semana passada, de segunda a domingo, o dia que nós almoçamos mais cedo, uma e meia da tarde, isso que a gente vai para o hospital em torno de oito horas da manhã, oito e pouco, nove horas, sempre tem intercorrência, sempre tem intercorrência, assim, ou você tem que tentar transferir um paciente, ou está chegando algum paciente, então assim, é uma coisa que você não consegue ter controle, toda hora você tem que estar lidando com o imprevisto, e uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, o que o hospital vem fazendo até agora, nós não tivemos nenhum funcionário infectado dentro do hospital, né, então assim, ah, é perigoso ir para o hospital, é, o ideal é que tu vá, se realmente for necessário, mas até agora, está funcionando muito bem, o que foi esquematizado, porque, não tem nenhum infectado, ninguém se infectou até agora dentro do hospital do hospital de Lagoa Vermelha, né, eu acho que a Josi, né, os enfermeiros, os técnicos, vem fazendo o que eles se propuseram, né, manter, mais ou menos, um ambiente seguro, para que a gente possa trabalhar, e para que as pessoas possam usufruir do serviço. Isso, doutor Antônio, imunidade de rebanho pode estar mais perto? O que que vem a ser imunidade de rebanho? É, só voltando à questão anterior que o Rodrigo falou, esse trabalho que vem sendo feito, e volto a dizer, assim, o apoio que tem sido dado pela administração do hospital, né, na pessoa da Josi, que é administrador, e também ressaltar o trabalho de toda a equipe do hospital como um todo, não só o pessoal do Covid, mas também o restante do pessoal, que também está sob pressão, porque tu está chegando um paciente que não sabe se o, né, o paciente que está internado já sabe, esse aqui tem, eu vou me cuidar, mas os outros que chegam às vezes não se sabe, então, todo o pessoal da enfermagem, a enfermeira, o técnico, todo o pessoal da, o pessoal da, 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 da alimentação, então, é uma série de, é um, é uma roda que gira, mas que são muitas pessoas que empurram essa roda, que fazem ela girar, né, Ademar, essa questão da imunidade de rebanho, a gente tem, eu tenho, eu lido e tenho ouvido bastante situações, e o Rodrigo talvez possa falar melhor até que eu nesse sentido, se diz que, seria quando se atinge um, um, um número X de, de pessoas que já tiveram contato com o vírus ou infectadas e que adquiriram um anticorpo, né, e que a partir dali, teoricamente, a doença, ela para, toda a epidemia funciona assim, a partir do momento que atinge a imunidade de rebanho, ou seja, que as pessoas, é por isso que é muito discutido se deveria ser fechamento ou não, de ter o contato, e quanto mais rápido tivesse o contato, mais as pessoas ficariam contaminadas, e mais pessoas adquiririam a imunidade, né, e logo a coisa fecharia, né, e, e seria isso, a partir do momento que tem um número X de pessoas infectadas pelo, pelo contato, né, ela, a partir daí a doença teria uma queda na transmissão, porque não teria muito mais como transmitir, porque, a pessoa que tiver contato com um infectado, ela já estaria, de certa forma, com imunidade. O que se tem dito, é que talvez a imunidade de rebanho dessa doença do Covid-19, ela se, a taxa dela para se adquirir essa imunidade de rebanho, seria menor do que a de outras doenças, mas é tudo questão de estudo que está sendo feito para se chegar a uma resposta concreta. Doutor Rodrigo, essa questão da imunidade de rebanho. É, na verdade, a ideia inicial era que ocorresse isso no Brasil, só que existia o risco de sobrecarregar o sistema de saúde. Então, por isso que foi aconselhado o fechamento de alguns estabelecimentos, né, mas, teoricamente, seria a maneira mais rápida de passar pelo problema, só que talvez a gente tivesse muitas perdas, né? Sim, então, acho que por isso que não foi adotado. Em uma de suas últimas entrevistas à Rádio Lagoa FM, sei lá se não foi a última entrevista concedida à nossa emissora pelo secretário municipal da saúde de Lagoa Vermelha, Eluíro Morona, foi anunciado o tratamento precoce em nosso município. Na oportunidade, informou Eluíro Morona, os médicos estariam sendo consultados e que a quase totalidade que havia sido consultada havia se manifestado favoravelmente ao tratamento precoce. Como é que está essa questão aí, doutor Favaro? O que a gente sabe... Explique para nós o que vem a ser o tratamento precoce. O que a gente sabe com relação a isso para a informação do secretário e a gente conversando e inclusive essa pesquisa realmente é porque eu respondi a pesquisa, foi feita uma pesquisa entre todos os profissionais da área da saúde que atendem a nível ambulatorial e atendem também a nível hospitalar. se seriam a favor ou contra a implementação do tratamento precoce. Seria aquele tratamento iniciado logo nos primeiros sintomas ou logo que tem o diagnóstico. Cabe salientar que tem muitas pessoas que têm a doença e são assintomáticos. Mas aí seria pelo fato, nesse caso, seria pelo fato da pessoa ter tido contato, fazer um exame precoce, que é o RT-PCR, que dá positivo a partir do terceiro dia até o sétimo dia, que é aquele exame do antígeno da doença e iniciar o tratamento. Seria o tratamento inicial da doença a partir dos primeiros sintomas. Começa os sintomas, colhe os exames e começa a usar a medicação dentro de um kit disponibilizado de acordo com aquilo que se sabe, daquilo que se tem de evidências, para evitar que haja progressão dessa doença para uma fase mais complicada que aquela fase que acaba levando à internação hospitalar. Isso seria basicamente isso aí. Pelo que se sabe, a maioria da classe médica Lagoa Vermelha se colocou a favor de que se fizesse esse tratamento precoce. Pelo que eu sei, a Secretaria Municipal de Saúde estaria providenciando a aquisição dessas medicações, se já não adquiriu, colocando disponível na farmácia municipal. A partir do momento que houver a receita médica com a concordância do paciente, bem claro isso, existe uma assinatura de um termo de concordância que ela está aceitando usar aquela medicação, se passaria a ter esse tratamento precoce, que seria, volto a dizer, nos primeiros dias de sintoma da doença, para evitar, pelas evidências que se tem de alguns estudos, de alguns lugares que fizeram isso, que isso aí poderia evitar a progressão da doença para uma fase mais complicada. Como é uma coisa tudo nova, talvez daqui a um tempo, como disse o Rodrigo, a gente vai saber que isso aí era o que deveria ser feito, talvez daqui a um tempo vai dizer que isso aí talvez não seria o ideal. Mas é o que se tem hoje. Hoje não se tem, nós estamos no meio de um turbilhão, no meio de um furacão e temos que tomar decisões que possam, de certa forma, fazer com que, evitar que as pessoas cheguem a um estágio mais avançado da doença e talvez até ao óbito. Doutor Rodrigo, quais são os medicamentos que fazem parte desse kit do tratamento precoce? A ivermectina e a hidroxicloroquina. Somente esses dois medicamentos? Não, se você tem deficiência, por exemplo, de zinco, vitamina D, também pode fazer o uso. E a azitromicina? É, a azitromicina. A gente até prescreve outra medicação. Seria esses quatro medicamentos? Cinco, na verdade. Cinco. É, mas aí o zinco e a vitamina D caso você tenha deficiência, né? A propósito, tivemos uma corrida desenfreada atrás da ivermectina. Para que você tenha uma ideia, desapareceu nas prateleiras das farmácias. A procura foi tanta que passou-se a exigir receita médica. Agora só com receita médica. Seria um medicamento para piolhos, invernos, é isso? Sim. Exatamente. Mas que ajudaria a barrar a Covid-19. Todo mundo passou a tomar. E aqui eu confesso, eu tomei. Mas, Ademar, assim, é muito fácil você ser crítico, às vezes, por ideologia política. Isso. Aí quando você chega num hospital e tem 70, 80% de comprometimento dos pulmões, você não vai querer ficar usando paracetamol e tomando chá. Né? Então você vai querer que faça alguma coisa. Essa alguma coisa são medicamentos que talvez não existam num estudo mais robusto que comprove a eficácia. Né? Como o doutor Antônio falou ali, talvez venha um estudo e diga, não, tem que ser feito isso e isso e aquilo. Ou aquilo não deveria ser feito. Enfim. Mas você não está trazendo prejuízo para o paciente. Né? Então, assim, às vezes, por ideologia, você ser contra o medicamento e ficar usando paracetamol e tomando chá, com certeza absoluta você não vai conseguir reverter um quadro em que você tenha 70% de comprometimento dos pulmões. Né? Então é muito fácil você criticar inúmeras soluções que são apontadas porque você não está passando por uma situação semelhante. Pergunta se esses pacientes que internam, eles não concordam com o uso de tudo aquilo que é proposto. Concordam, porque geralmente eles não estão bem. Né? Não sei o que que o doutor Antônio acha, eu acho assim... Doutor Antônio! É, assim, a gente tem pego o paciente já a nível hospitalar já numa fase, já não é naquela fase precoce, uma fase mais adiantada. E a gente tem colocado os pacientes, olha, a proposta nossa dentro do protocolo que a gente montou, de acordo com o que a gente viu, do que a gente foi atrás, que a gente estudou, que a gente procurou informação, né? Dentro daquilo que a gente tem, a gente está propondo esse tipo de medicação. O paciente automaticamente, todos os pacientes, não lembro de nenhum que a gente propôs, né? Que não tenha aceitado. Que não tenha aceitado. E não fomos nós que inventamos, né? Sim. Como é que fica bem claro? É claro, ninguém inventa nada, né, Demar? A gente não está inventando, tem porque a gente está lidando com o senhor. Só que, assim, olha, eu volto a dizer, eu sempre digo isso, assim, é uma situação muito angustiante para a gente. Porque eu me lembro, assim, estou há 29 anos na Lagoa Vermelha, 32 anos já de formado, né? E eu não me lembro de ter passado por uma situação, assim, tão, de certa forma, claro, teve momentos de angústia quando você, nesses 30 anos aí, de você pegar, o Rodrigo já pegou, de pacientes graves, que você tem que tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Mas, de certa forma, nesse período todo, de 30 anos, nunca se passou por uma situação tão angustiante quanto essa. Como um sentido, não é um caso, né? Então, assim, você ficar, às vezes, na frente do paciente, vendo, olhando aquele exame, vendo os exames, e a tomografia, claro, e o Rodrigo, sempre saliente isso, que sabe melhor que eu, é o padrão ouro para definição até de gravidade, que te dá uma dimensão exatamente do grau de comprometimento que o paciente tem. Você vê um paciente daquele sabendo qual é a evolução que pode ter. Aí você vai ficar assim, né? Tipo, olhando, não, acho que a gente tem que tomar com a concordância do paciente determinado tipo de coisa e não é só uma medicação ou duas medicações, é um conjunto de medicações, no mínimo quatro ou cinco medicações que são usadas naquele momento para que se reverta o quadro. Graças a Deus que tem, né, nós temos conseguido e que esperamos que continue assim, que termine logo tudo isso e que temos conseguido que a maioria dos pacientes tenha revertido o quadro, né? Sem saber, claro, a gente não sabe qual é a sequelas que vai ficar para frente. E a maioria demora assim, vale ressaltar que eles saem muito melhores do que internaram, mas persistem por vários dias assim, com queixo de cansaço, tosse seca, dificuldade de se alimentar, então assim, tu não sai completamente recuperado, tu sai muito melhor do que internou, mas para você voltar a ser o que era antes, leva dias e dias, né? Exatamente. Tem que continuar, no caso, em casa, desenvolvendo um trabalho para se recuperar plenamente. É impressionante o que a doença faz com algumas pessoas. Eu nunca tinha visto nada assim, uma evolução... Porque tudo é muito novo, é novo para todo mundo. E existem piores que tu não consegue explicar, eu até esses dias estava conversando com o João Isidro, que é o João Torasco em Passo Fundo, relatando uma situação que aconteceu, ele disse, olha, acontece semelhante aqui, ele não sabe o porquê, está recebendo isso, isso, isso e aquilo, de repente acontece, né? Tu não consegue reverter a situação, acaba perdendo o paciente. Então, assim, são situações assim que tu não consegue explicar o porquê que estão acontecendo. E quando tu vê, acontece e de maneira muito rápida, evolui assim, de maneira desfavorável. Isso. Quanto à medicação, doutora Fávaro, muita controvérsia. E aí entra o componente político também, não é mesmo? Com relação à hidroxicloroquina, você tem um estudo científico, né? Que ela não teria efeito. É, você tem um estudo científico aí dizendo que não teria efeito. Já ouvi muitas críticas sobre esse estudo, que não teria... Porque, assim, o estudo... Você estava ouvindo até um comentário de um médico fazendo um texto, tem muitas medicações hoje usadas para várias doenças que não existe um estudo dizendo que ela... Não existe estudo dizendo assim, entendeu? Mas estão usando e está funcionando. Exatamente. Existem várias medicações. Eu não vou citar aqui porque não cabe no momento. Então, assim, já vi críticas a esse estudo dizendo que... Porque, assim, um estudo duplo-cego, randomizado, com todas as... que deve ser avaliado, que deve ser estudado por pais. Leva meses, né? Leva meses. Tu tem que pegar o seguinte, tu não pode botar... Assim, ó... Pegar... Tu tem... Tem um que foi feito três coisas. O uso de... Um que não usou a medicação, outro que usou uma medicação, outro que usou duas. Mas tu tem que botar, assim, ó... Foram 600 pacientes, se não me engano, coisa assim. Tu tem que pôr nos estudo, assim, ó... Bota um cara de 30 anos, outro de 30 anos, outro de 30 anos. Não adianta por um de 90... Não, mas eu vou botar um de 90 aqui, um de metro lá. Então, assim, são trabalhos... E trabalhos, assim, pra ter... Pra ser realmente, comprovadamente, duplo-cego, randomizado, isso leva tempo. Não se faz isso em um mês. Né? Aí mais coisa de evidência. Sim. Entendeu? Aí tu vai pro lado do seguinte, tem vários locais que tiveram evidências que o uso da medicação foi o número, embora a população das cidades, população determinado número de habitantes e que teve pouco caso, que teve pouca internação e que teve pouco... Foi por causa da medicação? Pode ser. Aí vem o outro e diz assim, não, mas é que 80% melhora. Tudo bem, mas... Então é muito controverso. Aí... Isso aí, assim, ó... E aí, aquela coisa também, né? Tu tem que escolher as pessoas pra fazer o tratamento e dizer assim, ó... Tu vai tomar os dois. Tu vai tomar um e tu não vai tomar. Agora, tu não vai tomar, assim, ó... Se isso aqui funcionar, tu tem o risco de... de complicar. Tu obrigatoriamente tem que interromper o estudo e começar a tratar todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Eu acho que em relação a isso, Ademar, é muito claro, assim, tu quer tomar, toma. Tu não quer tomar, não incomoda quem quer tomar. É verdade. Respeita. É bem simples isso. Eu acho que não tem que ter polêmica. Não toma, não quer, não toma. Isso se criou uma coisa tão assim, Ademar. E nada contra, acho que você faz parte da imprensa, você tem que estar dando notícia, mas se torna uma conta, uma coisa que... Não que ninguém possa ter opinião, mas todo mundo dá uma opinião em uma área, a mesma coisa que eu queria dar opinião sobre como é que você deve trabalhar ou não. Eu não sei. Assim, ó... Então, dando opinião em uma área médica, ou, por exemplo, a gente quer dar opinião de um engenheiro, dizer assim, ó, tu não bota aquele pilar ali, entendeu? Mas eu não entendo quem entende é o engenheiro, né? Estou dando opinião sobre essa área, né? Que é muito difícil. Então, se criou uma coisa tão assim, Ademar. Tão... Eu acho que é mais por ideologia política disso ainda. Talvez seja. E se criou uma situação tão assim que eu encontrei esse dia um cara, um amigo meu na rua, o cara disse para mim assim, ó, sou já de idade, lá, acho que 70 anos, eu estava ali no banco, fui no banco, foi um negócio, e o cara chegou lá, doutor, seguindo, só para lhe avisar, se eu internar lá, que eu não puder falar, pode me dar o remédio. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? Eu quero que o senhor me dê o remédio, eu já assino antes. Mas é aquela história, tu vai ficar tomando paracetamol e chá quando não for contigo, né? Exato. Entendeu? Mas é que assim, esse é um exemplo de como se criou isso, como se criou uma discussão que chegou a esse ponto. Eu nunca cheguei assim, desde o paciente chegar no hospital e me pedir para me usar um remédio para ele. Entendeu? De internar, o cara normalmente... Você já deve internar, você já fez... Tu nunca chegou para o médico e falou para o médico, ó doutor, você pode me dar aquele remédio, né? Porque você nem sabe que é o remédio. Exatamente. A que ponto chegou isso, né? Isso dificulta para todo mundo. Dificulta para as pessoas, dificulta para quem, para o profissional da área da saúde, porque se criou uma situação onde a polêmica se transformou em uma situação que tomou proporções que eu acho que não deveriam ter tomado. a notícia de que a Rússia aprovaria uma vacina contra o coronavírus na primeira quinzena de agosto. Isso aí causou alvoroço, doutor Rodrigo. Será que procede? Ou é fake? É, eu acho melhor nós aguardarmos. Tem tanta coisa que sai que a gente não sabe da verdade, né? Aí surgiu a história... A gente nem sabe o que é verdade e o que não é verdade. Surgiu até um... Eu vi, claro, a gente veio tudo isso na notícia da imprensa que havia a questão de reikers, não sei o que e tal, nessa questão, hein? Sim. Não se sabe, né? Acho que tem que aguardar realmente que realmente venha uma situação definitiva, né? Que eu acho que... Eu acredito, assim, eu sou um cara esperançoso e tenho... Otimista. Otimista. Acho que até o fim do ano talvez a partir de setembro a gente já tenha alguma coisa disponível. E eu acho que o Brasil também está envolvido em estudos, né? Provavelmente vai ser um dos beneficiados, né? A gente tem uma parceria com a Inglaterra. Com a Inglaterra. E a Rússia andou consultando o Instituto Butantan. Eu li essa notícia hoje pela manhã. Eu não cheguei a ver. Eu vi essa notícia hoje pela manhã. Uma questão final. Seriam de acordo que os municípios tivessem autonomia no estabelecimento de bandeiras referentes à pandemia? Hoje está a cargo do Estado. Sim. O governador Eduardo Leite sinalizou em transferir para os municípios essa medida, essa responsabilidade. O que pensam a respeito? Doutor Antônio. Eu acho que sim, Ademar. Isoladamente, acho que não. Mas os municípios em conjunto acho que poderiam. Até eu vi alguma coisa esses dias que o prefeito de Passo Fundo estava sugerindo que cada... Nós pertencemos à regional de Passo Fundo fizessem um estudo mais próximo aqui. Podia ser, por exemplo, até no caso coordenado por Passo Fundo que é a cidade polo e a cidade referência de todos esses municípios e de acordo com o número de casos com a questão hospitalar de leitos e internações tomar uma decisão do que seria melhor. e até acho que essa questão eu entendi assim ele até sugeriu que ficasse esses leitos de Passo Fundo e toda a região a micro ou a macro regional de Passo Fundo que eu não sei qual é o número da região quantos municípios são faria esse trabalho e teoricamente daria preferência para internações de pacientes desta macro. Até ele falou que recebia o Passo Fundo recebia e assim tu bota o paciente no gerente que é o que gerencia os leitos hospitalares tanto de enfermaria quanto de UTI para internação de paciente e às vezes a vaga vai lá para nós aqui como eu falei esse dia veio um paciente não de covid mas um outro paciente foi para Bento Almonçávios na UTI então ele sugeriu assim porque Passo Fundo teria pacientes internados em Passo Fundo hoje de outras cidades até de perto de Porto Alegre ele até sugeriu que faria esse amacro e faria esse gerenciamento e a partir daí daria não que não pudesse vinte se houvesse claro sobra de leite foi assim que eu entendi eu não vi essa entrevista eu só ouvi daria preferência para internação de pacientes na macro da região de Passo Fundo eu acho que poderia acho que poderia acho que hoje todos acho que todas as administrações estão sendo estão conscientes disso aí estão por dentro dessa situação poderia fazer esse gerenciamento claro levando em conta não só o município em si mas a região como um todo doutor Rodrigo eu concordo com o que o doutor Antônio falou é que assim por exemplo nós aqui vamos pegar o exemplo do Hospital São Paulo nós não podemos levar em conta só a Lagoa Vermelha nós temos que levar em conta por exemplo dá um exemplo agora de Biraia que está com bastante casa então não adianta vai ficar a bandeira vai ficar para todos os municípios em função do conjunto de habitantes que estão e do conjunto de pessoas que estão hospitalizadas que estão positivas para a doença isso estamos chegando ao final do nosso programa mais uma vez queremos agradecer imensamente o doutor Rodrigo Baggio da Costa Silva pneumologista e o médico Antônio Favaro Gastro que foram os nossos convidados de hoje do programa Lagoa Debates aquela observação que fizemos na abertura do nosso programa o programa desta segunda-feira foi gravado na quinta-feira à tarde em razão da disponibilidade dos profissionais os nossos convidados estão aí na correria com relação à covid-19 muito obrigado mais uma vez doutor Antônio muito obrigado mais uma vez doutor Rodrigo obrigado aos nossos ouvintes obrigado aos nossos telespectadores o programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira às 20 horas até lá boa noite